Olá, eu sou Erei Aquino, diretora de teatro da cidade de Fortaleza, e estou aqui para falar um pouquinho do projeto Erei Aquino Mundo, um projeto apoiado pela Lei Aldi Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. O projeto conta com várias ações, uma delas é a mostra de espetáculos de teatro, que são cinco espetáculos que vão ser apresentados virtualmente com a roda de conversa após as apresentações. Ele vai contar também com o lançamento de um livro, o lançamento de uma exposição virtual e o lançamento de um documentário. Todas essas ações, elas se embasam sobre processos de criações de espetáculos. Então, espero que vocês aproveitem, a programação é toda gratuita e vai ser no canal do YouTube do Grupo Escrevações Humanas. Todos estão convidados. Encontros nos fazem crescer, imaginar, ampliar margens para tornar possível. O teatro e suas sensações preenchem o mundo com arte e criam vida na vida do outro. Erei aqui no mundo, traça seu destino, na troca de saberes, de afetos, de um teatro ritual vivo, pulsante, presente. Na construção de memórias, na construção de caminhos, nos labirintos de possibilidades que é o teatro. Arte que tece processos e que constrói, nisso que chamamos de realidade, possibilidades de um mundo mais justo e melhor. A construção de memórias, na construção de caminhos, nos labirintos de caminhos, nos labirintos de caminhos, nos labirintos de caminhos. A construção de caminhos, nos labirintos de caminhos, nos labirintos de caminhos, nos labirintos de caminhos. A construção de caminhos, nos labirintos de caminhos, nos labirintos de caminhos.